Música E aí Felipe, tudo bem querido? Tudo bem, tudo bem sim, graças a Deus. Primeira vez em São Luís? É a primeira vez aqui nesse calor de São Luís. E fala pra gente um pouquinho do teu espetáculo, conta da história do espetáculo. O espetáculo Cordel então, ele é fruto de uma pesquisa que o nosso grupo fez aí durante dois, três anos assim. Visitando cidades no interior do país, tivemos ali por Pernambuco, Recife, tanto nas capitais como também bem no interiorzinho assim. Onde nós coletamos várias histórias pra compor aí a dramaturgia desse espetáculo Cordel, que traz aí algumas dessas histórias que nós ouvimos o povo contar por aí. Que maravilha, né? Então como diz o próprio título, o teu trabalho ele vai estar caminhando na cultura popular nordestina. E eu fiquei sabendo que você é um ator já premiado, que o espetáculo já rodou o mundo, já ganhou prêmio pelo mundo. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência, quais os lugares que você já foi. Sim, sim. Esse ano nós tivemos aí a graça de estar tendo a oportunidade de estar participando aí de alguns eventos internacionais. Tivemos no mês de março em Portugal, onde participamos do Cálice, que é um festival internacional de teatro. Onde tivemos aí a honra de vencer esse festival como o melhor espetáculo e trazer mais outros três prêmios. E também em Portugal mesmo participamos do encontro de teatro associativo, que aconteceu na cidade de Porto. E também por meio de uma parceria com a Casa do Brasil de Lisboa, foram realizadas três apresentações em Lisboa, pra brasileiros que lá então residem. Retornamos agora há pouco da Venezuela, onde nós participamos do décimo Off Art Festival de Margarita, onde nós também vencemos o festival. E na semana que vem nós estamos aí partindo pra Europa, indo pra Espanha, pra estar representando o Brasil, levando um pouquinho da nossa cultura, da nossa tradição pros espanhóis lá em Sevilha. Que maravilha, né? E a gente sabe, vai estar passando daqui a pouquinho imagens de espetáculo pra vocês, espetáculo, ele envolve muito público, né? E a gente sabe que por ser regional, por você estar trazendo um signo muito particular brasileiro, não há dificuldade, por exemplo, pra levar pra outros públicos, pra outros países? Como é que você consegue adequar essa situação do teu espetáculo? A primeira ida internacional pra Portugal, a gente já foi um pouco mais de segurança, por a literatura ter vindo de lá. O grande desafio, a nossa maior preocupação foi nessa primeira apresentação, num país onde o português não é o idioma oficial. Nós chegamos até a ensaiar o espetáculo, traduzimos ele todo pro espanhol, mas resolvemos pouco tempo antes que deveríamos apresentar em português, levar sim a musicalidade, a poética de Patrativa do Assalé, de Leandro Gomes de Barra, a poética que a cultura popular nos dá, a musicalidade toda. E no início a gente foi até com aquele medo, poxa, São palavras típicas de várias regiões, que às vezes algumas palavras nós que somos do Sudeste já não conhecemos, como conseguir dialogar com outras pessoas, outro idioma, mas a figura, a imagem do espetáculo, a plástica, a junção de todas essas qualidades acabou resultando em uma magnífica apresentação lá na Venezuela, onde o público riu nas cenas de comédia, ficamos surpresos na cena dramática, quando a gente viu o povo chorando, e ali nós tivemos a confirmação que um gesto, um olhar, uma ação, ela também fala, não é só a palavra em si que diz, né? Também provando que a arte, ela vai comunicar em qualquer lugar, em qualquer situação. E São Luís? Como foi que você veio parar aqui em São Luís? Eu soube que você está, sua companhia Procênio, né? Que você vai falar um pouquinho pra gente também da companhia. Ela está em parceria com a Etreventos, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Isso, isso. A nossa vinda aqui pra São Luís, aqui pro Maranhão, a parceria com a Etreventos, que é um grupo aí do Jaqueline, do Aldir, que nós tivemos a honra aí de conhecê-los no Rio Grande do Sul, num dia bem frio, todo mundo tremendo lá, e a partir de lá estabelecemos uma amizade, uma parceria, encontramos eles também em Portugal, que eles também estavam com o trabalho, fomos xeretar também a apresentação deles na Eslovênia. E isso gerou uma parceria e o fruto dessa parceria é nós estarmos vindo aqui pra São Luís do Maranhão, estar compartilhando junto com a Etreventos esse trabalho, né? Que eu acho que nós, artistas, sempre temos que estar em contato um com o outro, sempre estabelecendo essas parcerias, esses vínculos. E além do calor da nossa querida São Luís, você pretende levar o que de experiência dessa viagem? Olha, sempre toda cidade que eu vou, eu procuro sempre, eu gosto um pouco de conhecer sobre a história da cidade, conversar com as pessoas da cidade, que eu acho que isso nos ensina muito, né? Acho que a gente carrega esse conhecimento, conhecer outras pessoas, conhecer outros pensamentos, outras formas de vida, outros costumes, outras tradições, só faz com que a gente se enriqueça aí culturalmente e também se enriqueça como pessoas mesmo. Você falou que o espetáculo Cordel, ele vai sair daqui de São Luís, né? Já vai pegar o avião direto pra Espanha. E quais são as outras perspectivas, quais são os outros trabalhos? O que é que tá vindo aí de novidade com o Cordel, mas também com a Procênio, que é a tua companhia? Nessa ida pra Espanha, o Cordel ganha agora uma roupagem nova, né? Nós topamos um desafio de realizar a apresentação desse espetáculo Cordel na Espanha, fora do teatro. A gente vai realizar ele num ambiente aberto, onde a gente criou uma estrutura, toda uma ambientalização bacana, então acho que vai ser uma possibilidade nova, que vai dar até pro grupo e pro espetáculo também começar a estar presente em cidades que não possuem teatro, que não possuem grandes estruturas, que eu acho que também é isso, o Cordel que traz esse tema popular, essa questão do teatro popular, artista de rua, acho que a gente também tem que ter essa vertente, poder levar o espetáculo tanto pro teatro, como poder levar o espetáculo pra rua, pra praça, onde quer que seja. De fato, uma maravilha, gente. A gente vai acompanhar agora um trechinho do espetáculo, vai ficar aqui com um gostinho pra assistir. Conversa Cênica vai ficando por aqui. Felipe, muito obrigada pela tua participação. Quer deixar mais um recadinho pros Ludovicenses? Obrigado a gente, a gente que agradece aí pela oportunidade. Estarem sempre prestigiando aí na cidade a cultura, prestigiando não só os artistas que vêm de fora, mas também os artistas nacionais, artistas aí locais, que eu tenho certeza que vai sempre valer muito a pena. Então é isso, tá dado o recado e a gente se encontra no teatro, sempre. Você teve educação, prendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boas preguiças. Oi, do céu, por descuido, se tem pai, não sei não. Venho de longe, seu lusso Lugar chamado sertão Gravador, tu és feliz E ai de mim o que será? Bem pode ser desgravado Quem tua vida está E a dor do meu coração Jamais te desgavará E a dor do meu coração Você jamais te desgavará É a poeta da frente eu sou